17 jogadores de futebol que são magia pura. Começando com ele, hein? Começando com ele, hein? Você tem um nome? Um nome? Quando você sabe que o filho da puta só tem um nome, tu sabe que ele é foda. Cara, é muito foda, porque os caras estão conversando e ele, caralho, é muito foda. Primeiro nome, Pei, last name Lee. First name Pei, last name Lee, believe it. Believe it. Vamos lá, vamos assistir aqui 17 jogadores. Cara, esse vídeo é absurdo, que são pura magia, vambora. Ele vai ser o rei do futebol. Ele praticamente reinventou o futebol e fez dele algo mágico e inacreditável. Tudo que a gente vê hoje em dia os jogadores fazerem, Pelé já fez há mais de 30 anos atrás. Dribbles, desconcertantes, passes teleguiados, bicicleta, trivela, tudo que você possa imaginar, Pelé, ele já fez há muito tempo atrás. Nenhum jogador inventou isso, a não ser Pelé. Pelé tinha um talento natural incomparável. Sua capacidade de marcar gols, controle de bola e visão de jogo fizeram dele o rei entre os reis. Um jogador lendário e que facilmente foi o melhor da história e também um dos mais mágicos. Se tratando de jogadores históricos e mágicos, como não citar o Messi, o ET simplesmente é e sempre foi bizarro. Impressionando desde muito novo o mágico dos mágicos, o Ronaldinho Gaúcho, que simplesmente viu algo que ninguém enxergou no moleque. O Messi não demorou muito e logo se tornou o segundo maior da história, sendo praticamente incomparável também e estando na pratoleira mais alta do futebol. O ET simplesmente tem tudo que um jogador precisa ter. E o que mais o destacou dos demais é que Messi não dribla, ele desliza dentro de campo. Eu, pelo menos, nunca vi o Messi dando, sei lá, cara, uma lambreta da vida como o Neymar, né? Ele simplesmente só pegava a bola e saia deslizando no campo como manteiga. O homem tem um pé esquerdo impressionante e é aquela coisa, né? Toda vez que o Messi pega na bola, é praticamente certo que ele vai fazer algo mágico. Seja driblar todo mundo, seja marcar um golaço, né? Ou simplesmente meter um passe que ninguém imaginaria. É basicamente como o Lionel Scaloni falou um tempo atrás. O Messi pode jogar em qualquer posição do campo, pois ele tem a capacidade de exercer ela com a maestria total de sempre. Simplesmente um mágico. Meu nome é Caio, você está no Fute Day, já vai deixando aí o likezão, tá? Pra apoiar aqui o nosso trabalho e também se inscreva no canal com umas 100 mil inscritos. A lateral direita do lateral oeste. Tanto continuidade que aos argentinos é simplesmente maluco o que fazia Diego Armando Maradona. É realmente papo de ser idolatrado como ele é até os dias atuais. Muito por conta que ele foi um homem que deu uma copa para a Argentina depois de muitos anos. O Maradona era tipo o Ronaldinho Argentino, sabe? Toda vez que ele pegava na bola, era certo que a bola iria responder aos seus comandos. Era algo bizarro e que realmente parecia magia. Só de ver os treinos do Maradona já era algo mágico. Mas ver ele dentro de campo era mais ainda. Eram lances de você ficar literalmente de boca aberta. Ainda mais quando ele marcou o icônico gol de mão, sendo um dos poucos que conseguiu essa façanha. E se tem uma posição que facilmente existem uns gols de jogadores bons pelo mundo, essa é a posição de meio campista. Mas o melhor dos melhores sempre foi Zinedine Zidane. E até hoje é complicado a gente achar, né, um igual ou semelhante a ele. Não gosto de ficar lembrando de Zidane, cara. Zidane foi um meio campista classudo e elegante, né, galera? Jogava de terno, que desfilava dentro de campo, causando medo nos seus oponentes. Nas Copas de 2002 e 2006, Zidane era duramente temido e reverenciado como um dos franceses mais habilidosos da história. E também um dos melhores do mundo. O careca simplesmente tinha um controle de bola, meus amigos, ó, que impressionante. Passes precisos e desconcertantes. Além de criar jogadas mesmo estando sob pressão. Só que talvez a sua marca registrada tenha sido aquele giro que ele dava. Que bagunçava completamente os adversários. Giro este que foi usado contra o Braza em 2006. Mas talvez o lance mais icônico e mágico dele tenha sido essa cabeçada aqui. E se existe um jogador raramente comentado no futebol, esse jogador se chama George Bestia. O irlandês marcou seu legado para sempre no futebol. Muito por conta que ele era um driblador muito veloz, né, galera? Lembrando muito alguns dribladores de hoje em dia, como o Sancho, o Doco e companhia por aí. Obviamente isso aqui não é uma comparação, né, galera? Já que o George Bestia destroçava os seus adversários. Coisa que é um pouco difícil a gente ver hoje com os dribladores. Como dito, ele era extremamente veloz. O que me importava para ele ficar parado dentro de campo, né? Mas o principal problema nem era esse. Mas sim que ele combinava velocidade com os seus dribles. Era algo natural seu, sabe? E precisava de mais de dois defensores para segurar o homem. Era certo que se o Bestia tivesse o controle de bola, ele facilmente deixaria uns cinco adversários no chão. Era basicamente um flash com a bola, sabe? Espalhando magia com a redonda. Simplesmente insano. E fenômeno, né, galera? Todo mundo sabe que isso é... Fenômeno! E ele se chama Ronaldo Nazário. Você pode até discordar de mim que ele não era tão mágico assim. Mas, indiscutivelmente, ele foi o melhor nove e o maior da história do futebol. E talvez um mais mágico entre eles, eu não sei. Best Striker. Ever. Então, o Ronaldo combinava sua força física junto de sua velocidade e habilidade de finalização de maneira única. Era um negócio bizarro, sabe? Era um chutão que parecia um foguete. O que o tornou rapidamente o atacante mais perigoso da história e daqueles tempos passados do futebol. Ele era rápido quando precisava e tinha um chute bizarro. Ele tinha um driblezinho, não tinha não? Tinha foguete. Isso fez ele ser respeitado por todos. Ainda mais quando ele calou a boca do Oliver Kahn, né? Que antes da final da Copa de 2002, ele havia dito que o Brasil tinha sim bons atacantes. Mas que para ser um bom atacante, precisaria marcar gols em cima dele. E na final, o Ronaldo simplesmente brocou dois gols no joelho de paçoca, né? O Ronaldo, todo mundo sabe, né, mano? É inigualável. O melhor centroavante aí, na minha opinião, que existiu no futebol. E muita gente acaba limitando, né? A magia do futebol apenas para outras posições do esporte. Mas para Manuel Neuer, isso é incabível, né, galera? Graças, graças, irmão. Que é o melhor goleiro da história. Eu sei que existem muitos outros goleiros que fizeram seu nome aí na história do futebol. Mas igual o Manuel Neuer, vai demorar um pouquinho aí para existir. Talvez ali o Courtois, eu acho que ele está nem perto. O alemão praticamente... Não, o Courtois, ele tem a sua parcela de, porra, de boas defesas, assim. Até de um mixezinho, né? Porra, aquela champola dele é gigante. Mas está falando o Manuel Neuer. O Manuel Neuer é para muita gente aí do chat. Vou até olhar. Vou até botar um chat aqui para você. Você que não está no... É, você no YouTube! Vem, vem, nariz! Vem para a Twitch. Pô, para muita gente, o Manuel Neuer é o melhor goleiro da história, não? Para muita gente, né, velho? Está pau a pau ali com o Neneca, mas... Brincadeira. Cara, é... Mano, porra, foi uma boa história ter colocado aqui o Neuer aqui nessas 17 jogadoras que são magia pura, velho. Que good é essa? Humilde. Evolucionou a posição? Muita coisa. Muita coisa. Inventou a posição de goleiro. Pois, em uma era onde os goleiros mal jogavam com os pés e mal saíam da área, Manuel Neuer fazia isso. O cara era tão monstro que o Guardiola simplesmente brincou com ele dizendo que o meteria para jogar como meio campista. Tempo onde o Guardiola era técnico do Bayern de Munique. As defesas que ele fazia e faz até hoje são lembradas. Além de ficar marcado como goleiro que deixou o Ter Steng no banco com o segundo goleiro da Alemanha não tendo praticamente nenhum minuto dentro de campo. Olha, né, galera, que o Ter Stegen, ele vem de uma boa fase aí pelo Barcelona. E mesmo assim, na última Eurocopa que teve, ele ficou no banco para o Neuer. Na pior fase do Neuer, ele ainda assim é o melhor goleiro do mundo e o melhor da história. É incomparável. Nem Coturá, nem Ederson, nem o Naná, nem ninguém. É Manuel Neuer. E agora eu vou ter simplesmente três jogadores juntos aqui, né? Uma trinca de meio campo. Muito por conta que eles jogavam no mesmo time, se completavam e eram muito bons individualmente também. Xavi Hernandes, Iniesta e Sérgio Busques. Cara, eu vou te falar que essa época, no videogame, eu não cheguei a jogar legal com o Barcelona, mano. Não é que eu seja Ronaldetti, não. Nem sou, tá ligado? Mas talvez eu seja um pouco, na verdade. Eu não odeio o Messi, não. Eu gostava do Messi e gosto pra caralho da história do Messi. Só que eu não cheguei a aproveitar o Barcelona no videogame. Não sei se é porque meu irmão usava muito o Barcelona, usava outros times. Você jogava muito com o Barcelona no videogame, mano? Eu lembro que a minha história foi muito relacionada ali ao Manchester United, né? Na época ali do Ferguson e tal. No início do Cristiano Ronaldo, óbvio, né? Do 2007 pra frente. Aproveitei muito o Rune, aproveitei muito o Rio Ferdinand, me carregou pra caralho. Van der Sar já fez muito milagre pra mim. Bizarro como o Van der Sar me salvava. Porra, revrai na minha lateral esquerda. Em vários anos ali do Manchester United, né? Dali pra frente. Rune no ataque. Van Nisteroy. E aí eu não ia muito pra Espanha, não. Nem pegava muito também o Real Madrid. Na época também do Cristiano Ronaldo, depois que ele foi pra lá também. Mas óbvio, né? Eu tô dizendo aqui de videogame. Óbvio que, pô, pra assistir, eu assisti, né? Era, então, o trio do meio campo do Barcelona, simplesmente um dos trios mais assustadores da história do futebol e um dos mais tenebrosos. Xavi combinava dribles, né? Passes e visão de jogo fora do normal. Ficando marcado principalmente... Parques de funções e muitos. Muito, muito. Um bom parque. E se Xavi era impressionante, o que falar de Iniesta? Que pra mim é top 5 meio campistas da história. Muito por conta que ele proporcionava momentos mágicos. Onde ele praticamente usava só 1% de seu cérebro, né? Além dos seus momentos decisivos, que proporcionava o sorriso e a alegria de quem o assistia. Mas o real cérebro da equipe, na minha opinião, se chamava Sérgio Busquets. Talvez o melhor volante da história, pois atacava bem e defendia bem. Sendo lembrado por praticamente não perder a bola quando a tinha. Quem viu o Barcelona do tic-tac sabe que esses caras eram literalmente os capetas dentro de campo. A aposentadoria de Toni Kroos foi um dia difícil para os fãs de futebol pelo mundo. O que esse alemão fazia dentro de campo era algo mágico, fora do normal e impressionante. Cara, o Bayern de Munique perdeu e perdeu demais com a sua saída. Por muito tempo, foi uma espécie de coadjuvante no Real Madrid. Muito por conta que o Modric jogava por lá, né galera? Mas na minha visão, o Kroos se tornou um jogador mais formidável que o Modric. Olha que são posições um pouco diferentes, né? Ataca bem, defende bem e tem uma visão de jogos, ó, suculenta e que poucos meio-campistas do mundo conquistaram. Sabe aquele meio-campista classudo que tem um míssil teleguiado nas pernas? Esse cara se chama Toni Kroos. Cara, assim, ele não fez essa comparação e eu também não vou fazer, mas mano, o Modric no caso, mas mano, o que o Modric fez, ele, assim, eu acho óbvio que o Toni Kroos é um jogador melhor, mas o que o Modric fez no futebol, que ele conseguiu fazer no futebol, no geral e pela sua seleção, é uma parada que hoje a gente não tem muito essa, a gente não tem muito peso do que ele conseguiu fazer, mas daqui a um tempo a gente vai olhar e vai falar, caralho, irmão, porra, o que ele conseguiu fazer naquela Croácia ali é uma parada que é meio doideira, mano. É bizarro, viado. Uou, não, Copa do Mundo, a gente não tá falando em Eurocopa não, velho. Copa do Mundo! Ah, caminho isso, ah, isso e aquilo, ah, facilitado isso e aquilo, irmão. Bagulho doido, é gigante. Só esse passo aí que ele deu pro Vini na última Champions. É algo bizarro e teleguiado, né, galera? E a partir de agora, preparem os cintos, pois vai começar, então, a utopia de brasileiros. Então já deixa aquele likezão, já se inscreve no canal, me segue aí nas redes sociais, arroba o Futebol de Joguetez. Começando pelo mágico Kaká, que nos tempos de Milan, meus amigos, proporcionava lances e impressionantes, e que até os dias atuais se tornaram imagens assustadoras. O Kaká me parece bastante com o George Best, né, mas com um único diferencial, já que o Best literalmente corria pra pegar a bola, mas o Kaká, meus amigos, o Kaká, ele esperava a bola chegar, e quando ela chegava, ele dava umas arrancadas sinistras. Sabe o Haaland? Então, o que o Haaland faz hoje em dia, o Kaká fazia há muito tempo atrás e fazia bem melhor. O cara simplesmente misturava velocidade, técnica e elegância em um só lance, fazendo os adversários lutarem para pegar o homem. Sua habilidade de correr com a bola e fazer jogadas decisivas o tornaram, então, um dos grandes nomes aí do futebol brasileiro e do futebol mundial. E ele foi até eleito o melhor do mundo, né, ganhando a bola de ouro, sendo, então, o último bola de ouro brasileiro que a gente teve. Acredite, o lance mais icônico do Kaká foi em uma dessas arrancadas, com ele deslizando... Um golaço do caralho. ...deslizando pelo campo e proporcionando uma jogada impressionante, onde eu vou deixar, né, galera, ela passando aí pela tela, porque é algo difícil de escrever. Simplesmente bruxaria e magia. Como falar de bruxaria sem citar o maior nome do futebol arte, né? O bruxo Ronaldinho Gaúcho. Desde o tempo de Grêmio, o Ronaldinho já brincava com a bola de maneira surreal. Pela ele, proporcionando momentos de uma literal bruxaria. Mas o Gaúcho viveu-se o auge, meus amigos, no Barcelona. Um dia ele levou seu nome para a boca do povo, todo mundo sabia quem era Ronaldinho Gaúcho. Aquela janelinha de Ronaldinho no Barcelona foi... Foi lindo, foi lindo, foi lindo, cara. E a gente ficava com os olhos cheios de lágrimas, né? O bruxo foi inexplicável. Até um simples passe dele, com um simples domínio de bola, ele aplicava o que a gente chama aqui no Brasil de futebol arte. O quê? Algo inacreditável. Essa aí, ó, essa aí. O quê? É a época do Total 90. É inacreditável o que fazia o Ronaldinho, cara. É bizarro. Agora, se tem um brasileiro pouco falado na história, esse cara se chama Mané Garrincha. Ele trouxe o que a gente chama de drible por aqui, sabe? Embora Pelé seja realmente o criador de tudo isso, Garrincha não só fazia melhor, como aprimorou completamente tudo isso. Garrincha foi dito sendo melhor que Pelé. Mas, na minha visão, vendo alguns lances aqui no YouTube, ambos meio que estavam no mesmo nível. O mais impressionante de Garrincha é que ele tinha um problema em uma de suas pernas, com um sendo maior que a outra. Entretanto, isso não o impediu e só deu mais gás para que ele se tornasse uma lenda do futebol brasileiro. Garrincha era um driblador capaz de confundir os defensores com facilidade. Sua criatividade e habilidade de superar os seus adversários, meus amigos, era algo inesquecível. E até hoje, ele é lembrado como uma das lendas do futebol brasileiro. E antes de irmos para os últimos três jogadores que faltam, eu peço encarecidamente para você se inscrever aqui no canal. Ela tá me dando até um... Não sei lá. Você fazendo isso vai ajudar demais e vai apoiar aqui o projeto da Footday. E como falar de magia, sem a gente citar um holandês, Johan Cruyff, que mudou o futebol completamente, com uma visão um pouco diferente, né? E que foi passada para as próximas gerações. Cruyff era um visionário. Ele antecipava as jogadas como ninguém, era imprevisível como ninguém dentro de campo, e ao mesmo tempo que estava ajudando na defesa, ele meio que ajudava também o ataque. Talvez ele tenha sido o melhor controlador de bola da história do futebol. Além de ter uma habilidade técnica e compreensão tática revolucionária. Era algo fabuloso, cativante e um tanto quanto admirável, né? Johan Cruyff foi um gênio e ficou conhecido pelo conceito de futebol total, sabe? Onde ele explorava todas as capacidades de um jogador no futebol. Simplesmente um dos maiores jogadores da história e também um dos mais mágicos que existem. Eu gostaria muito de terminar essa lista com dois brasileiros, mas antes de falarmos do maior mágico do futebol, eu queria destacar o que para mim foi o maior zagueiro da história. Paolo Maldini. Nessa lista teve goleiro e centroavante, mas ficou faltando aqui um zagueiro, né? E quem melhor para pôr na lista se não o Maldini? Maldini foi um zagueiro duro. Era certo que se Maldini estivesse na defesa, só passaria uma coisa. Ou era a bola ou o atacante, já que Maldini fechava completamente a defesa. Era cada desarme que ele fazia que deixava todos arrepiados. Por muito tempo, foi o zagueiro mais temido do mundo. Os adversários respeitavam ele, pois o seu olhar já era intimidador. E quem melhor para a gente finalizar essa lista aqui, senão pela maior referência para os jovens dribladores de hoje em dia, sem ser pelo menino Ney. Cara, os tempos de Santos eram lendários. Neymar simplesmente comia a bola, deitava e rolava dentro do campo. Ninguém pegava o homem. Ele encantava as crianças pelo Brasil e pelo mundo. Ele driblava que nem maluco. E era certo de uma coisa. Se ele tocasse na bola, ela grudava em seus pés até o ataque. Não era firula, era magia. Algo contagiante. O auge do Neymar foi no Santos, o que o fez então ser cobiçado por muitos times pelo mundo, indo para o Barcelona, onde ele fez história em um dos trios mais mágicos do futebol. Olha o que ele fez. Se vocês quiserem, eu também posso fazer um vídeo sobre os trios mais mágicos do futebol. É só vocês comentarem aqui embaixo. Neymar já não fazia mais mágica, e sim bruxaria, né, galera? Era o literal futebol arte, inspirando gerações, inspirando jogadores. O auge dele ainda está por mim. E deixou seu legado como um dos maiores dribladores da história. Simplesmente Neymar. Obviamente ficou faltando mais alguns jogadores aqui na lista. E eu estou apto a fazer uma parte 2 no futuro, caso vocês queiram. Comenta aqui embaixo. Faz, velho. Formou um vídeo, formou um vídeo. É, faltou muita gente, né? Já deixei meu like, já. Faltou muita gente, mas o vídeo foi bom. Ele, pô, foi respeitoso. Botou goleiro, botou zagueiro. Valeu. E aí, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.